A nova reforma tributária é um tema complexo, que gera sempre um amplo debate. A UERN, por meio da Faculdade de Ciências Econômicas, deu sua contribuição, realizando uma palestra abordando pontos importantes do projeto e tirando dúvidas dos discentes sobre a tributação. Confira na reportagem de Arthur Alves, com imagens de Anete Delfino. Um dos temas mais abordados na atualidade, a nova reforma tributária, foi debatida em palestra organizada pela Faculdade de Ciências Econômicas, da UERN. A palestra serviu para os alunos conhecerem um pouco sobre o funcionamento da tributação, seja a nível regional ou federal. A UERN é um serviço público. A UERN é financiada pelos impostos. Então, os impostos são muito importantes porque eles fornecem serviços públicos como o ensino, como a saúde, como as estradas, como a segurança. Então, você vê a melhor forma de financiar os serviços públicos, você vê como é que você pode melhorar isso aí, você entender quem é que está financiando, que hoje no Brasil a carga tributária é regressiva, o pobre paga mais do que o rico. Então, a gente quer mudar isso aí. Como é que nós podemos mudar isso aí? Então, essa discussão é uma discussão que interessa diretamente a sociedade. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar e debater e ouvir e aprender. Quando você fala, você ouve outras pessoas falando, você aprende, leva outros discursos, leva outras vivências. E isso foi o que aconteceu aqui hoje na UERN. Levar essa temática para a academia é importante, para que pontos cruciais do projeto sejam debatidos com os discentes. É importante colocar para conhecimento geral todos os preceitos que estão sendo colocados agora para a nova reforma tributária, principalmente no que diz respeito à junção de impostos, no que diz respeito às novas alíquotas que irão ser colocadas em diversos setores, seja na agricultura, seja na indústria, seja nos serviços, e como isso vai incidir no bolso da população de uma forma geral. Então, é importante que todos os alunos tenham a compreensão do que isso vai significar essa reforma para a sociedade de uma forma geral. Para os alunos de contábeis, ter acesso ao tema é fundamental para uma melhor adaptação no curso. Eu vim totalmente leiga do assunto. Eu vim para conhecer realmente do zero e é isso. Eu estou conhecendo desde agora e eu não tinha muitas dúvidas, até porque eu nem sabia nem o que era. Eu vim realmente para saber mesmo do assunto. Bom, tirou diversas dúvidas, até porque alguns aspectos realmente mudaram para melhor e outros para nem tanto, né? Então, é bom para a gente realmente tomar uma, formar uma opinião sobre a questão e até porque, como eu sou do primeiro período, ainda é uma coisa nova para mim. Então, é muito bom. A discussão sobre reforma tributária na universidade traz reflexões importantes, não apenas sobre o tema, mas também sobre os impactos do projeto na sociedade. O problema é nossa sociedade. Verdade, Daiso e Júlio Tchau. Obrigado.